Isto aqui está a giro, aqui o pontão, aqui a minha esposa, Carla Abrantes, muito fixe, muito fixe, o meu filho ali, a praia está povoada, a praia está povoada, se quiserem ver gajas boas, ponham uma lupa, ali é o Barbas, grande benfiguista, isto está giro, agora eu, isto está sem dúvida muito giro, é pá, descansar é o que está a dar agora em junho, em agosto volta à luta, pá, eu sou um gajo lutador, já estou como os homens da luta, e o povo pá, e pronto, pá, isto é o que se vê, é o mar, é o mar e tal, e vive o Benfica, que hoje vai jogar, espero que o meu amigo jogue, viva o Moreira como guarda-redes titular, é tudo o que eu espero, ele vá para a guarda-redes da seleção, ele merece, um grande abraço, tchau.